Beleza. Quem está com o livro nas mãos? Quem está com o livro nas mãos? Quem vai participar da minha leitura hoje? Vamos lá. As minhas meninas, as minhas... A gente já resolveu isso. A Ingrid recusou, gente. A Ingrid recusa, não sei porquê. É difícil trabalhar com a Ingrid. Quem que tem o livro, gente? Tá, amor. E aí, meu amor? Oi. Escuta os áudios que eu te mandei aí. A Ingrid tá no ônibus. Eu acho que é por isso que ela não tá aceitando. Entendi. Peraí que eu vou desligar o microfone, porque a Paulinha tá no telefone. Tá. Gente, pra quem tá entrando, a gente tá no capítulo 8. A gente vai agora pra parte 6. No PDF, é a página 236. O Tesouro de Deus, parte 6. O Brian tá aqui também, Mayara. pra ver se tu consegue colocar ele. Ah, eu tô tentando aí. Do Roberto. Ah, o povo não entra. Vamos ficar só nós duas mesmo, então? Chamei todo mundo. Ninguém entrou. Você tá com o PDF aí? Tô. Então começa a ler pra gente. Tá certo. Nós somos a vontade conjunta da avaliação, cuja integridade é para todos nós. Damos início a uma jornada de volta ao partirmos juntos e nos reunimos aos nossos irmãos, à medida em que continuamos juntos. Cada ganho em nossa força é oferecido a todos, de modo que também eles possam deixar de lado suas fraquezas e adicionar suas forças a nós. As boas-vindas de Deus nos esperam a todos e ele vai nos dar boas-vindas, assim como eu dou a ti. Não te esqueças do reino de Deus por coisa alguma que o mundo tem a oferecer. O mundo nada pode adicionar ao poder e à glória de Deus e de seus filhos santos, mas pode cegar os filhos de Deus em relação ao Pai. Se eles contemplam o mundo, não podem contemplar o mundo e conhecer a Deus. Só um é verdadeiro. Eu vim para te dizer que não cabe a ti escolher qual dos dois é verdadeiro. Se fosse assim, teria-te destruído. Entretanto, a destruição das suas criações não foi a vontade de Deus, tendo-as criado para a eternidade. A sua vontade tem salvo a ti, não de ti mesmo, mas a tua ilusão de ti mesmo. Ele tem salvo para ti. Vamos glorificar aquele a quem o mundo nega, pois sobre o seu reino o mundo não tem poder. Ninguém que tem sido criado por Deus pode achar alegria em coisa alguma, exceto no eterno. Não porque esteja privado de qualquer outra coisa, mas porque nenhuma outra coisa é digna dele. O que Deus e seus filhos criam é eterno em isso e apenas nisso está alegria para eles. Escuta a história do filho pródigo e aprende que é o tesouro de Deus e o teu. Esse filho de um pai amoroso deixou a sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor. Embora na época não tenha compreendido essa falta de valor, ele tinha vergonha de retornar para o seu pai, porque pensava que o tinha ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu boas-vindas com alegria. Porque o próprio filho era o tesouro do seu pai e ele não queria nada mais. Deus só quer o seu filho porque o seu filho é o seu único tesouro. Tu queres as tuas criações assim como ele quer a dele. As tuas criações são a tua dádiva a certíssima trindade, criadas em gratidão pela tua criação. Elas não te deixam do mesmo modo como não deixaste o teu Criador. Mas estendem a tua criação, assim como o próprio Deus se estendeu a ti. É por isso... Peraí, deixa eu descer aqui. É por isso que é possível que as criações do próprio Deus tenham alegria naquilo que não é real. E o que é real, exceto as criações de Deus e aqueles que são criados como as dele. As tuas criações te amam como tu andes, e o teu pai pela dádiva da criação. Não há nenhuma outra dádiva que seja eterna, e portanto não há nenhuma outra dádiva que seja verdadeira. Como então podes aceitar qualquer outra coisa, ou dar qualquer outra coisa e esperar a alegria em troca? E o que mais além de alegria podereis querer? Tu serás indigno de ambos. No entanto, não podes tornar-te indigno porque tu és tesouro de Deus, e o que ele valoriza tem valor. Tu não podes... Não pode haver nenhum questionamento acerca desse valor, porque ele está no fato de que Deus compartilha a si mesmo com ele. Estabelecendo-o para sempre. A tua função é adicionar ao tesouro de Deus, por criar o teu. A tua vontade para ti e a sua vontade por ti. Ele não iria manter a criação afastada de ti, porque é isso que está a sua alegria. Tu não podes achar a alegria, exceto como Deus o faz. A sua alegria está em criar-te, e ele estende a sua própria paternidade, de modo que possas te estender como ele fez. Não compreendes isso, porque não o compreendes. Ninguém que o aceite, a própria função, pode compreender como... Qual ela é, e ninguém pode aceitar a própria função, a não ser que conheça o que ele próprio é. A criação é a vontade de Deus. A tua vontade não foi criada separadamente, e assim tens que ser a mesma vontade que ele. Uma vontade de má vontade não significa coisa alguma, sendo uma contradição em termos que de fato não significa nada. Quando pensas que não estás disposto a ter a vontade de Deus, não estás pensando. A vontade de Deus é pensamento. Não pode ser contradita pelo pensamento. Deus não contradiz a si mesmo e seus filhos, que como ele, não contradizem a si mesmo ou a ele. No entanto, o seu pensamento é tão poderoso que podem até mesmo aprisimar a mente do Filho de Deus, se assim escolherem. Essa escolha, de fato, faz com que a função do filho seja desconhecida para ele, mas nunca para o seu Criador. E porque não é desconhecida para o seu Criador, é para sempre passível de ser conhecida por ele. Não há nem a vontade de Deus. Se ele se conhece a vontade do meu Pai para mim, ele não a esconderá. Ele a revelou para mim porque eu a pedi e aprendi que ele já havia dado. Nossa função é trabalharmos juntos, porque a partir um do outro não podemos funcionar de forma alguma. Todo o poder do Filho de Deus está em nós, mas em nem de nós sozinhos. Deus não nos quer sozinhos, porque ele não tem a vontade de ser sozinho. É por isso que criou o seu Filho e lhe deu o poder de criar com ele. Nossas criações são tão santas quanto nós somos. E nós somos filhos do próprio Deus, tão santos quanto ele. Através das nossas criações, nós entendemos o nosso amor e assim aumentamos a alegria da Santíssima Trindade. Não compreendes isso porque tu, que és o tesouro do próprio Deus, não te consideras algo de valor. Dada essa crença, não podes compreender coisa alguma. Eu compartilho com Deus porque é o conhecimento do valor que ele confere a ti. Minha devoção a ti procede dele, tendo nascido do meu conhecimento de mim mesmo e dele. E não podemos ser separados. Deus uniu, quem Deus uniu não pode ser separado. E Deus uniu todos os seus filhos a si mesmo. É possível estar separado da vida e do teu ser? A jornada de Deus é meramente redespertador do conhecimento acerca de quem tu estás e do que és para sempre. É uma jornada sem distância para uma meta que nunca mudou. A verdade só pode ser experimentada porque pode ser descrita e não pode ser explicada. Eu posso fazer conquistar a ciência, as condições da verdade, mas a experiência é de Deus. Juntos podemos satisfazer essas condições, mas a experiência desapontará sobre ti e por si mesma. O que tem sido a vontade de Deus para ti é teu. Ele tem dado a sua vontade ao seu tesouro, de quem ela é o tesouro. O teu coração está ali onde está o teu tesouro, assim como o dele. Tu és o bem mais amado de Deus. És vontade totalmente bem-aventurado. Aprende isso comigo e liberta a santa vontade de todos aqueles que são bem-aventurados quanto tu és. finalizamos os seis. Vai para os sete. Entrou mais uma. Oiê! Tudo bem? Tudo bom com vocês? Estava vendo que estava mandando no... Na caixa, né? É. A gente vai para os sete. Finalizamos os seis. Vamos que eu tenho que contar um negócio para vocês, mas eu vou para os sete primeiro. Tá. Quer deixar todo mundo curioso, né? Vocês estão em PDF? Querem ler? Eu estou. Eu estou... Quem é? Eu estou sem PDF. Alguém lê aí. Eu estou. Quer ler, Lídia? Tu consegue me mandar para esse outro número aqui, Elissa? Amiga. Não, porque eu não abri meu celular. Faz assim, eu leio o sete enquanto tu tenta achar e tu lê o oito. Pode ser? Tá bom. Tá certo. Tá certo. O corpo como um meio de comunicação. O ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na tua mente, estás te igualando a um corpo, já que essa é a interpretação que o ego faz do corpo. Não é preciso que ataques fisicamente para aceitares que essa interação... Que essa interação... Tu as estás aceitando simplesmente por acreditares que o ataque pode te conseguir algo que queres. Se não acreditares nisso, a ideia do ataque não teria nenhum apelo para ti. Quando te igualas a um corpo, sempre experimentas depressão. Quando o filho de Deus pensa a si mesmo desse modo, está diminuindo e vendo seus irmãos igualmente diminuídos. Uma vez que só pode achares nele, se excluiu da salvação. Lembra-te que o Espírito Santo interpreta o corpo só como um meio de comunicação. Sendo o elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados. O Espírito Santo interpreta tudo o que tens feito à luz do que ele é. O ego separa através do corpo e o Espírito Santo alcança os outros através dele. Tu não percebes os teus irmãos, assim como o Espírito Santo os percebe. Porque não consideras os corpos somente como um meio de juntar-se às suas mentes e uni-las com a tua e a minha. Essa interpretação do corpo vai mudar a tua mente por completo a respeito do valor que ele tem por si mesmo. Ele não tem nenhum. Por si mesmo ele não tem nenhum. Se usas o corpo para o ataque causa dano. Se o Espírito os usa só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo, que isso não é assim. Vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem para uma bela lição de comunhão que tem um valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja imitado o que tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. A comunicação... Ixi, peraí que saiu aqui. Peraí. Deu certo. A comunicação acaba com a separação. O ataque a promove. O corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem. Útil ou danoso? De acordo. Oi. Então, podia falar só um pouquinho mais devagar. Eu leio rápido. Eu leio rápido. Mas eu vou devagar. A comunicação acaba com a separação. O ataque a promove. O corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem. Útil ou danoso? De acordo com o uso que lhe é conferido. E no corpo de outra pessoa verás o uso que tens conferido ao teu. Se o teu corpo vem a ser um meio que das ao Espírito Santo de forma que ele usa em favor da união da filiação, tu não o verás, coisa alguma que seja exceto como ela é. Usa-o para a verdade e o verás verdadeiramente. Usa-o equivocadamente e tu compreenderás equivocadamente. Porque já o será feito para usá-lo de forma equivocada. Interpreta qualquer coisa à parte do Espírito Santo e desconfiarás dela. Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. No entanto, toda perda vem somente da tua própria compreensão equivocada. Qualquer tipo de perda é impossível. Mas quando olhas para um irmão como uma entidade física, o seu poder e a glória estão perdidos para ti, assim como os teus. Atacaste o teu irmão, mas em primeiro lugar tens que atacar a ti mesmo. Não veja desse modo pela tua própria salvação, que não podes deixar de trazer ao teu irmão a sua. Não permitas que ele se diminua em tua mente, mas o liberta da sua crença na pequenez e assim escapa da tua. Como parte de ti, ele é santo. Como parte de mim, tu és. Comunicar-te com a parte do reino é ir além do reino até o seu Criador. Através da sua voz, que ele estabeleceu como parte de ti. Regozija-te, pois, pelo fato de que ele mesmo nada pode fazer. Tu não és nada de ti mesmo. Aquele de quem tu és determinou que o teu poder e a tua glória sejam teus, como os quais perfeitamente realizar a sua vontade para ti, quando a aceitas para ti mesmo. Ele não retirou de ti as tuas dádivas, mas tu acreditas que as retiraste dele. Em nome de Deus, não deixes que nenhum filho de Deus permaneça escondido, porque o seu nome é teu. A Bíblia diz, E o verbo ou pensamento se fez carne. Estritamente falando, isso é impossível, já que parece envolver uma translação de uma ordem de realidade para outra. Diferentes ordens de realidade meramente aparentam existir, assim como existem diferentes ordens de milagre. O pensamento não pode ser feito carne, exceto pela tua crença, já que o pensamento não é físico. No entanto, o pensamento é comunicação, para qual o corpo pode ser usado. Esse é o único uso natural que lhe pode ser conferido. Usar o corpo de maneira não natural é perder de vista o propósito do Espírito Santo, e assim confundir a meta do seu currículo. Não há nada tão frustrante para um aprendiz do seu currículo que ele não pode aprender. O seu sentimento de adequação sofre, e ele não pode deixar de ficar deprimido. Confrontar-se com uma situação de aprendizado impossível é a coisa mais deprimente do mundo. De fato, em última instância, é por esse motivo que o mundo é deprimido. O currículo do Espírito Santo nunca é deprimente, porque é um currículo de alegria. Sempre que a relação é aprendizada é depressão. Isso acontece porque se perdeu de vista a verdadeira meta do currículo. Nesse mundo, nesse mundo é percebido como um íntegro. Seu propósito é visto como fragmentado em muitas funções, com pouca ou nenhuma relação uma com a outra. De modo que, para o Espírito Santo, o Espírito Santo não é. Vem a ser um meio através do qual a gente, através do qual a parte da mente que tenta se separar do Espírito, pode ir além das suas distorções e voltar para o Espírito. O templo do Ego, assim, vem a ser o templo do Espírito Santo, onde a devoção a ele substitui a devoção do Ego. Nesse sentido, o corpo de fato vem a ser um templo para Deus. A sua voz o habita, dirigindo o uso que lhe é conferido.